Música Volta até a coitura, se gás me louco Tá mesmo tudo doido Música 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 Não ah, não ah, não não ah Não estái com o meu Ah, não ah Eu olhei, eu olhei Então é uma beleza E não ah Eu sou uma versão Eu sou uma versão No ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I keep that music